Pessoal, bora resolver mais uma questão aqui de vestibular, agora da PUC Minas, uma questão de combinatória. E caso você ainda não é inscrito aqui em nosso canal, se inscreve, deixa o like e dá aquela força pra gente, aquele apoio. Então, bora lá, bora resolver essa questão aqui. Ela diz assim, as portas de acesso de todos os apartamentos de certo hotel são identificadas por meio de números ímpares formados com três elementos do conjunto M. E o conjunto M é formado com esses elementos aí, 3, 4, 6, 7 e 8. Nessas condições, é correto afirmar que o número máximo de apartamentos desse hotel é. Então, o número máximo de apartamentos nesse hotel vai estar associado à quantidade de senhas que a gente pode formar com esses números aí, com esses elementos aí que foram dados, entendeu? Então, o número de apartamentos está associado à quantidade de senhas que a gente pode formar, a quantidade de números ímpares que podemos formar. Então, quantos apartamentos vai ter nesse hotel aí? Essa é a questão. Então, se eles vão ser formados por números ímpares, então serão números que serão terminados, né? Ou terminados em 3, ou terminados em 7. Você vai ter essas duas possibilidades aí na casa das... Quando se formar esse número, né? Na casa das unidades. Ou vai ser formado pelo número 3, ou vai ser formado pelo número 7. Dessa forma aqui, ó. Nós vamos ter aqui, ó. São três dígitos, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Três tracinhos para representar esses três dígitos, né? Então, aqui, ó. Na última casa aqui, você pode colocar o dígito ou o elemento 3, ou você pode colocar o elemento 7. E a pergunta natural daqui é o seguinte, ó. Nas unidades aqui, ó. Na casa das unidades. Quantas possibilidades, quantos números eu vou ter disponível para mim que é para poder colocar ali na casa das unidades, né? Ali nas unidades. Quantas possibilidades? Se eu posso colocar só o 3, ou eu posso colocar só o 7, então eu vou ter um total de duas possibilidades. Então, eu vou colocar aqui a quantidade de possibilidades, tá? Duas possibilidades. Eu não estou colocando qual é o número, obviamente, né? Então, vamos lá, né? Um ponto interessante da questão aqui, ó. A questão fala que, ao se formar essas senhas, né? Esses números ímpares, os dígitos necessariamente têm que ser diferentes? Fala alguma coisa relacionada a isso na questão? Você pode observar que a questão não vai falar nada com relação a isso. Como ela não fala nada com relação a isso, então isso quer dizer que a gente pode repetir dígitos. Então, por exemplo, a gente pode construir, pode ter uma senha nesse tipo aqui, ó. De ser assim, ó. Uma senha, por exemplo, pegando ali, ó. 4, 4 e aqui no final o 3. A gente pode repetir. Ou outra senha, né? Um outro número ímpar. Pode ser assim, ó. 3, 3, 3 e assim por diante. A gente quer saber o total disso aqui, de números ímpares que a gente pode formar com esses elementos aí. Então, vamos lá, né? Então, eu posso repetir dígitos ao formar esses números? Posso. Beleza. Então, quantas possibilidades eu tenho aqui para colocar na casa das centenas? Eu tenho 5 possibilidades. É só contar aqui, ó. 3, 4, 7, 6, 7 e 8. Total de 5 possibilidades. Esse 5 quer dizer o quê? Que eu posso colocar ali o 3, ou eu posso colocar o 4, ou o 6, ou o 7, ou então o 8. 5 possibilidades. E na casa das dezenas? Quantas possibilidades? 5 também. E agora é só fazer o quê, galera? É só multiplicar isso aqui tudo, tá? 5 vezes 5 vezes 2. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 2 é igual a 50. Então, esse hotel vai ter um total de 50 apartamentos. É grande, né? 50 apartamentos. Ou seja, a resposta correta será a letra D, de Deu Tudo Certo.